Agora vai chegar um camarada meu aqui É, sucesso na Rádio Extra Sucesso no Rio de Janeiro O cara canta uma música mais ou menos assim Escove, 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 escove Escove, 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 escove MC Pio Fazendo um sucesso geral pra vocês E aí, bairro do Fulil Só que a parada hoje é diferente, é o seguinte Aí, galera Todo mundo fala de crime Fala de cadeia, fala de tudo E hoje é por ver um assunto Que é das crianças Todo dia a gente liga a televisão Escuta na rádio Abre um jornal e tá lá Criança de 8 anos É estupada Criança de 10 anos Batida na professora e suicida com dois tiros na cabeça Até que dia que nós vamos escutar essas notícias Eu peço todos aqui presentes Protejam nossas crianças E aí, bairro do Fulil E aí, bairro do Fulil E aí, bairro do Fulil Ce almies E aí, bairro do Fulil Bebro do Fulil osto wherever E aí, bairro do Fulil Ai, bairro do Fulil Ou o Fulil Aí, bairro do Fulil E aí, bairro do Fulil E que isso faz barulho!